Olha aqui o tempo aqui chovendo, tá chovendo e essa pitaia aqui só abriu essa flor nessa noite, só tinha essa. Então eu cobri ela aqui com a pet, igual eu mostrei no vídeo anterior. Eu cobri aqui, tá vendo, com a pet, amarrei, né, pra pet não tombar, pra ela ficar bem firme aqui, ó. Agora eu vou tirar essa pet aqui, vou ter que fazer uma polinização meia rápida, né, porque tá chuviscando, agora deu uma estiadinha muito pouca, eu vou aproveitar essa estiada, porque eu tenho certeza que ela já tá aberta já. Eu vou posicionar a câmera aqui e aí eu volto pra mostrar pra vocês. Então tá aqui, ó, vou tirar a garrafa, ela já tá aberta, tá vendo? Olha como que ela tá aí, ela já está aberta. Agora eu vou pegar o pole dela e vou fazer o seguinte, eu vou fazer a polinização com o próprio pole dela. Eu não sei se vai, ela vai vingar ou não, mas porque eu não tenho outra agora no momento, as outras já estão todas já polinizadas e tem outros botões florais que ainda não abriu, não vão abrir agora. Tem bastante, mas essa aqui abriu prematura, abriu primeiro. Então vamos ver se eu não perco essa daqui. Vou fazer isso aqui, ó. Vai com a vasilha aqui, bater o pole dela aqui, ó. Vai ser pra ela mesmo. E vamos torcer pra que dê tudo certo. Aí foi, peguei aqui o pole, agora vamos pôr aqui, né? O bom se tivesse outra, de outra pé, aberto, né? Pra poder pegar o pole de outra, fazer a polinização cruzada. Mas como não tem, então vamos tentar ver se a gente consegue salvar essa planta aqui, esse fruto, né? Fazendo com ele próprio. Vamos ver se quem sabe dá certo. Então tá aí, vamos ver se ela vai, se vai dar certo. Agora tem que fazer o seguinte, eu não posso deixar que a chuva venha lavar ela. Então vou ter que fazer um, colocar a proteção novamente. Então o que eu vou fazer, aí a gente fecha ela com jeito aqui, ó. Fecha. E vamos colocar a proteção novamente. Tem que proteger pra que a chuva não venha lavar o pólen dela aí. Agora nós vamos, eu vou mostrar pra vocês aqui a outra, aqui ó, que ainda está igual essa aqui. Ainda não tá no ponto ainda não. Mas nós vamos, depois eu vou mostrar pra vocês o andamento dessa aqui, se ela vingou, se não vingou. Porque é só essa planta que saiu. Então vamos torcer pra que ela vinga, né? Tá bom? Vai me acompanhando aí, nós vamos dando continuidade pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês o seguinte também. Aqui vem muito, aqui é o Arapuá. E ela vem aqui nessa, aqui na, ela entra aqui por baixo do tapete e ela vem destruir esse fruto. Vem até aqui. Aí eu vou mostrar agora pra vocês como que eu faço pra que o Arapuá não venha prejudicar, espantar esse pra que não venha prejudicar o fruto aqui. Aí agora de manhã, quando amanhecer o dia aqui então, aí eu venho aqui pra tirar essa. Que o tempo agora tá firme, eu vou tirar aqui a garrafa. Vou deixar que ela ir secando aqui, né? Que ela tá meia onda aqui, ó. Agora eu vou deixar ela aqui no jeito. E aquela abelhinha Arapuá, ela vem aqui pra poder prejudicar a planta, né? Ela vem e começa a comer a planta. Tá, então o que eu faço? Eu venho aqui com o pulverizador e vou fazer isso aqui, ó, no pé dela. Pra ela poder, não, tá vendo? Faz isso aqui, ó. Pulveriza bem de leve aqui na flor também. Aí a Arapuá não vai chegar aqui. Esse aqui, esse pulverizador aqui é o seguinte. Você pega... Eu já tenho vídeo aí no canal mostrando como é que foi feito esse líquido aqui. Mas eu vou falar pra você. Você pega aquele óleo, óleo mineral, que é comprado em farmácia, né? Inclusive até laxante. Você pega o óleo mineral e pega uma colher de chá, uma colherzinha de chá de óleo mineral e meia colherzinha de detergente neutro. Você pega, mistura os dois num pouquinho de água, porque o óleo não dissolve direito. Então, aí ele vai dissolver. Aí você coloca essa mistura. Aí você coloca essa mistura em um litro de água. Eu tenho aqui esse pulverizador aqui. Ele é um litro, certinho. Então, ele tem mil ml aqui, ó. Então, aí justamente eu coloco aqui uma colher de chá de óleo mineral e meia colher de detergente neutro. Aí mistura bem. Aí você vem na planta. Você pode pulverizar na horta, pode pulverizar na... Todas as suas plantas, sem problema nenhum. E se precisar com uma planta que você vai comer depois, Uma verdura, não tem problema, porque você pode pegar no mesmo dia. O óleo mineral, não tem problema. E o detergente, você vai lavar a verdura, não vai acontecer nada. Então, tá aí essa dica pra vocês aí, ó. E é a dica da pet. Então, vamos supor que... Vamos supor que ainda tem que... Vai continuar chovendo. Então, você vai pegar a pet novamente e vai colocar aqui na planta de novo. Aí, ó. Você vem aqui e coloca a pet aqui, ó. Aí colocou aqui, ó. Pronto. Ela não vai tombar. E vai ficar aqui numa posição boa aqui. Até a planta poder firmar bem. Tá bom? Então, deixa eu te retirar ela aqui. Porque agora tá de sol. Então, não vai ter problema, não. Então, essa dica eu queria passar pra vocês. E a noite eu vou vir aqui, porque já tem mais outras também. Tá querendo. Já é certeza que essa noite vai abrir também. Aí eu volto aqui mostrar pra vocês como que tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.